E aí meus amores, tudo bem com vocês, meus nenéns? Neném, se você destruir esse meu coração, não tem outro lugar pra você morar Melhor cuidar como se fosse seu, até porque ele é mais seu que meu Neném, se você destruir esse meu coração, não tem outro lugar pra você morar Melhor cuidar como se fosse seu, até porque ele é mais seu que meu Mais seu do que meu Um beijo e tenha uma semana de muita paz e consciência